Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Acompanhando, então, esse raciocínio, precisamos compreender, então, que esse parecer pela inconstitucionalidade, que nós estaremos acompanhando também, eu gostaria de pedir aos nobres pares aqui a oportunidade para o vereador Tibi e Sá, hoje coordenador da acessibilidade, fazer essa construção, vereador, com o Executivo, para trazer do Executivo para cá essa pauta, esse projeto, e para que nós consigamos todos aqui fazer com que ele seja aprovado. Essa seria a minha sugestão. Declarar o voto. Muito obrigado.